Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Itaú novos, Black Infinity do varejo. É, os clientes varejo Itaú Laranjinha acabam de receber dois presentes, Visa Infinity e Mastercard Black para vocês, com benefícios. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, durante muito tempo Itaú ficou perdendo aí, junto aos grandes bancos e outros bancos digitais, devido aos cartões e sua política de crédito. Neste momento Itaú sai aí com uma vantagem perante aos cartões que temos no mercado, uma das maiores pontuações também, baseado a reais. Então nós temos, logicamente, cartão como no caso Pão de Açúcar, que pontua R$1,00 um ponto azul no Platinum e R$0,88 o Esmaios e Latam no Platinum. No Gold, R$1,00 um ponto azul e R$0,70 o Esmaios e Latam para o Gold, né? E o Itaú lança esses dois cartões. Veja, esse cartão Black Infinity, do varejo do Itaú, e os clientes vêm sendo convidados do Itaú, é por convite do Itaú, para ter esses cartões. Alguns membros do canal, pelo chat, conseguiram esse cartão, mas a política do Itaú é apenas por convite do banco, tá? E aí, gente, qual o diferencial desse cartão? A cada R$2,00, R$2,00, você tem aí um ponto que é transferido para o IUP, no programa do Itaú. Então, a cada R$2,00, não é dólar, não, é R$2,00, um ponto e UUP, validade dos pontos, 36 meses, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. R$2,00 igual a um ponto, validade, 36 meses para o Black e para o Infinity do Itaú varejo. Temos um vídeo com todas as classificações de pontos do Itaú, que é esse vídeo que eu fiz agora para vocês, Itaú pontos, tá? Ele mostra aí pontos, cada ponto para cada cartão, caso você não tenha visto ainda, está disponível para vocês aí, tá? Além disso, fizemos algumas perguntas. Eles estão sendo comercializados pelo Itaú por upgrade ou é possível fazer pedido no chat do banco? A contratação desses cartões não está aberta ainda para contratação externa, nem por solicitação no atendimento. Pontualmente, estão convidando alguns clientes. Quais são as vantagens e os benefícios desses produtos? O grande diferencial é seu acúmulo, que, em real, é bastante atrativo em comparação aos demais da mesma categoria. E todos os benefícios da bandeira, pontuação 1 ponto por cada R$2,00 gasto, tá? A mecânica de isenção, como funciona? A isenção da anuidade mediante a gastos 5 mil mensais na fatura isenta a anuidade desse Black e do Infinity do Itaú. Quando ele diz os benefícios da bandeira, também tem os benefícios do Itaú Card. No caso, cinemas com 50% de desconto, teatros com desconto, entre outros benefícios que o cartão tem aí, de shows, entre outros mais, com desconto. Agora, quando se fala de benefícios da bandeira, são esses benefícios que eu vou falar para vocês. Veja! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Por exemplo, o Visa Infinity do Itaú, esse que eu estou mostrando para vocês. Salão VIP Lounge Key, por enquanto não tem acesso grátis. Concierge. Visa Luxo de Hotel Collection. Veículo de locadora, perda e roubo de bagagem. Serviço de assistência em viagem. Emergência médica internacional. Digital Doctor. Atraso de bagagem. Atraso de embarque. Perda de conexão aérea. Proteção de compra. Proteção de preço. Saque emergencial. Cartão emergencial. Cancelamento de viagem. Garantia estendida original para o Visa Infinity. Para o Mastercard Black, Salão VIP Lounge Key. Não tem grátis, mas tem acesso ao Salão VIP de barulhos. Terminal 3, Salão VIP 1 e 2 Express. Grátis, tá? Seguro de viagem. Seguro médico. Global Service. Seguro de automóveis. Cancelamento de viagem. Perda de bagagem. Concierge. Boeing Wi-Fi. Pricely. Cities. Ofertas internacionais. Proteção de compra. Seguro de estendido original. Rouro em caixa de eletrônicos. Surpreenda a Mastercard. Estes são os benefícios do cartão Mastercard Black Itaú que você tem aí agora. Então, esses dois cartões, eles são aí muito bons perante aos demais cartões. Só para que você entenda, o cartão Black do Itaú, o Perse da NT, ele pontua a cada um dólar, dois pontos. O dólar a cinco reais, equivale então a cada um dólar, dois pontos. Neste cartão, se você gastar quatro reais, dois pontos. Então, este cartão tem um poder de milhas maior do que o próprio Personality. Só para você ter ideia, o Black Infinity do Uniclass, a cada um dólar, ou seja, a cada cinco reais, pontua 1,8 com a cotação de hoje, que eu estou fazendo o vídeo. Dia 29 de abril. E se você pegar este cartão, a cada dois reais, um ponto, ou seja, a cada cinco reais, seria mais ou menos, você teria aí dois pontos e meio, né? Em contrapartida, no outro, você teria dois pontos. Seis reais, você teria aí três pontos, tá? Então, o poder de compra desse cartão é melhor também. Está aí para vocês os novos cartões do Itaú Varejo, aranjinha, para o público selecionado do Itaú. Os membros vêm seguindo e-mail, sendo convidados pelo Itaú para transformar os cartões nestes novos cartões Black Infinity. A anuidade dele é 12 parcelas de 100 reais, ou seja, 1.200 reais. No entanto, eles estão com alguma proposta aí para alguns clientes com desconto na anuidade também, tá? E você também isenta a anuidade por gastos mensais, tá ok? Então, está aí para vocês, caso queira solicitar o cartão, dá uma verificada aí no chat se já está disponível para vocês. No momento da gravação do vídeo, não estava sendo possível segundo a nota. No entanto, alguns membros do canal conseguiram pelo chat a transformação desses cartões aí, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Wagner José, um grande abraço. Franciele Santos, um grande abraço. William Vasconcelos, um grande abraço. Luana Robles, um grande abraço. Lucas Filho, um grande abraço. Tiago Matheus, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.